Galera, beleza? Hoje a gente vai fazer um unpack aqui do Super Mario Bros. Wii, tipo, um balance world game. Eu não sei bem o que é, mas é algo relacionado ao jogo do Mario, Super Mario Bros. Wii, beleza? Que a gente tem, é... é comprado aqui no Japão, então as escritas tudo em japonês. Hiragana Katakana e de seus devidos kanjis. A gente tem aqui dez tipos de, dez peças. A gente tem o Mario. Quem é esse, Aaron? O Mario. É o Mario, né? Tá, segura a caixa aqui. Né? A gente tem o Mario. Temos o... quem é o Bumba? É o Bumba, né? Bumba. Temos os tartaruguinhos. Temos o Kira. Kira. O Yoshi. Yoshi. Esqueci o nome desse indivíduo. Temos aqui, ó. Aqui, ó. Ó o nome dele aqui. Temos o nome do indivíduo que aqui está se chamando... Gabão. Gabão. É, bom. Vamos lá. Vamos abrir. Vamos fazer o unpack dele. Vamos fazer o unpack aqui do Mario. Ih, tá. Calma aí que a gente já volta, hein? Fala assim. A gente já volta, hein? Beleza? Beleza. Abriu, né? Vamos lá. Vamos abrir o bagulho. Vamos fazer o unpack aqui. Né? Vai lá, Mario. Puxa a caixa aí, Aaron. Vai. Puxa a caixa. Vai. Isso. Puxa, puxa. Vai, vai, vai. Olha só chique, hein, Aaron. Né? Vamos lá. Puxa aí, Aaron. Vai. Puxa aí, Aaron. Ah, tá difícil. Calma aí que a gente já volta. E aí, aí. Temos aqui o gombos, os bumba, o Mario, o Yoshi. Temos todos aqui, ó. A bomba. Aqui, né? Os falantes. Aqui já fiz um unpack. Aqui as partes de montar. Aqui são os sticks, os adesivos que vão ser colocados nos seus devidos lugares. Não é? Pra fazer o jogo e tal. Vamos colar os adesivos. Aqui, ó. O manual. Que legal. Tudo em japonês, cara. Pra entender isso, é básico. É só a gente fazer uma forcinha. Desculpa a tremedeira na câmera aí. Quer sozinho gravar com o iPhone. Não tem como segurar muito bem. É uma beleza, né? Mas é isso aí. Vamos começar a montar. Depois a gente volta aí. Né, Aaron? Como é que é? Falou! Falou! E aí, pessoal? Beleza? Aqui a gente já colocou os adesivos onde precisavam, não é? Aqui, ó. Hum, várias moedinhas. Ha, ha, ha. A bloco para sair o cogumelo. Ha, ha, ha. E aqui outros tipos. Agora a gente vai montar na mesinha. E vamos ver como é que vai ficar, né? Beleza. A gente já volta. Falou! Falou! Então, a gente entendeu o jogo. Qual é o esquema? A gente monta aqui em cima dessa plataforma, né? Que fica mexendo com o... E o esquema é você conseguir montar sem que nada caia. Você vai colocando os bichinhos. Uma vez você. Uma vez o seu amigo. E assim por diante. E quem conseguir colocar o seu bichinho sem desmontar a plataforma, ganha o jogo. Interessante. Tem que usar bem a cabeça. Bem o pensamento. Tem que pensar bastante para onde que vai dividir os pesos. É lógico. Tem bonequinho, por exemplo, que nem o Yoshi. É mais pesado do que o Bumba. É muito mais leve. O Bumba é muito mais leve do que o Yoshi. Temos também o casco, que é bem mais leve que, por exemplo, o helicóptero. Temos a Toad, que é bem mais leve que o Mario Dunn. E é isso aí. O jogo é isso aí, cara. Mas é bacaninha, legal. Tá? Até a próxima aí. Como é que é, Aaron? Falou! Falou! Cadê o Mario? Onde? O Mário. O Mario. O, afo! Tio! 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 Falou! Tio! Faleou! Tchau, tchau.